e aí é que eu começar o fim de semana aqui velho e moral não é isso aí né não tá tudo direito só pra vocês entenderem o que aconteceu na última partida tá abriu aí a live Beto, vamos lá vai começar o fim de semana velho, vamos lá abriu aí a live Beto, não, não, só olha Beto liga o som aí Viana, liga o som aí Viana, vamos ouvir o musicão vamos lá, vamos começar o fim de semana galera, vamos lá a semana foi dura mas a batalha vale a pena, vamos lá galera vamos lá galera começou o fim de semana rapaziada, é isso aí o fim de semana começou galera é isso aí galera foi difícil mas a gente chegou lá mano a gente vai chegar lá amigos vamos lá galera é isso aí galera vamos começar o fim de semana velho muita felicidade mano muita fartura essa semana deixa eu mudar a cor, deixa eu dar uma se você tem algum problema guarda ele pra segunda-feira galera porque agora é o fim de semana e digo mais hein digo mais hein ó, ó, agora tamo indo pra outra direção galera e aí Beto, pra quem você dedica essa semana Beto? eu dedico pra Deus que isso, mas isso aí é potente hein tem, ele em primeiro lugar e você Dion, pra quem essa semana você dedica tudo muito? eu dedico essa semana pra você muito obrigado por estar usando a sua sexta-feira pra ver esse canal já começou o jogo? tá entrando, tá entrando peraí, peraí, peraí e aí e aí e aí